Minha culpa? Que isso, Carmine? Como pode ser minha culpa? Uma dessas drogas de irmandades? Não sei, mas já tenho uma boa ideia de qual delas foi. Eu vou pendurá-lo pelas orelhas, é o que eu vou fazer. A senhora Warner vai de férias para a Serra Sourdes Frentinhas. Aposto que foi a Eric Stratton. Você soube com certeza? Bem, não, mas você se surpreenderia das garotas que ele fez. Sempre surpresa. Você precisava ver que festa. É, deve ter sido mesmo uma festa etã. Foi incrível, uma bacharinha. E é, deve ter sido mesmo. Obrigado.